Bem-vindo meus queridos que vos falam é o Dario, grande prazer estar de volta aqui com vocês com a quinta parte do Unravel Esse jogo maravilhoso aí, da Coldwoods Nós vamos aqui a essa fase, quinta fase O Yearn saindo aí meio que desconfiado ali das pedras, o gráfico como sempre belíssimo A música tá bem introspectiva, bem baixa Vamos lá O nome dessa fase é Off The Reels Por isso que tá aparecendo aí esse trilho, porque é fora dos trilhos É o nome da fase aí traduzido Aqui nós temos a nossa primeira foto que nós vamos guardar, a primeira lembrança Primeira parte da reconstrução da lembrança daquela senhora no começo do jogo Com as jovens ali, selando ali seus sentimentos Uma com a outra, não sabendo se são irmãs, conhecidas Mas enfim Aí vai um pouco aí da intuitividade de cada um Quero mandar um abração aí pra cada... Epa, uma cobra aí, uma mamba negra Não, a mamba negra devia ser uma cobra mais robusta um pouco né Uma das cobras mais peçonhentas do mundo Aí pro nosso pobrezinho do Yearn, coitado né Tão pequenininho, ela ia engolir ele inteiro Quero mandar aí um abração aí pra todos os novos inscritos aí do canal Pessoal que tem acompanhado, que por algum game aí se inscreveu né Achou legal o canal Ó pessoal, valeu, muito obrigado aí por vocês estarem dando essa força E vamos lá desenrolar juntos aí essa fase com o Yearn Ver se nós recuperamos aí todas as lembranças daquela senhorita agradável do começo do jogo Um checkpoint pra nós termos segurança Se nós morrermos começamos daqui Vamos puxar esse gravetinho aqui Têm que descer esse graveto aqui Vamos jogar ele por aqui pessoal Pra dar tempo E nós Cairmos em cima dele ali na frente O gravetinho era pra fazer uma fogueira Mas nós vamos usar mesmo como jangada Vamos esperar ele aqui um pouquinho Descer mais no meio dele possível Opa, sobe, sobe, sobe Sobe, sabe que o nosso Yearn não pode ficar muito molhado né pessoal Não pode ficar muito molhado não Pode ficar um pouco de tempo na água que ele acaba morrendo afogado Vamos prender aqui Ainda vamos ter que abrir esse portão aqui Fazer um contrapeso Vamos lá Opa Pode cair muito na beirada do graveto Se não Emborca de uma vez Vamos lá Vamos correr um pouco aqui Porque tem um segredo ali embaixo Nós vamos pular Fica até mais fácil Até de cair em cima do graveto Que pular daquela parte lá de cima pessoal Olha que interessante aí no gráfico né Ele dá um salto Ou ele simplesmente ó Como a gente foi pro canto E a água ela turva Ela faz os circos na água Mais uma lembrança Dos dois jovens Na beirada ali Da área Aqui é mais um checkpoint Tava ficando magrelinho No oceano Mais um checkpoint Vamos perto do outro Vai precisar de muita linha mesmo Vamos lá Vamos lá Aqui em cima Vamos amarrar Opa Vamos pular ali pra frente Tá acionando a máquina Pessoal agora O pior que nós vamos amarrar Nela ali Vai puxar a gente Tem que Opa Sobe 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 Aí Não podemos deixar encostar ali Senão vai Vai matar Nos ali Vamos subir Vamos subir Temos que pular ali ó A direita ali em cima Pessoal Temos que Segurar ali Bora meu filho Aí Pronto Destruímos ali a peça Vamos descer aqui Quase Caiu já na área Agora calmou Você aí que tá pela primeira vez Aí nosso canal Inscreva-se Pessoal Nós temos sempre Ótimos jogos Nós sempre comentamos Sobre jogos Sobre a origem do jogo Como esse jogo Muito bem feito A cor de nude Que tem de ser Uma característica indie O que foi feito Só por essa Essa produtora Que não é uma Primeira produtora Mas fez um excelente Game Um grande game Que desde Da E3 Quando ele foi mostrado Né ainda Não completo Já realmente Já alvorossou Pessoal Em querer jogar O Yoni O Yoni Que é o nosso Personagem principal Aí Que vai se desenrolando E se eu comecei Imbanda de vermelho Vamos amarrar aqui pra subir isso aqui Aí você pode me perguntar Como esse jogo ficou tão bonito Sendo feito por uma De modo indie Né Uma produtora apenas Com grupo pequeno Ele foi feito pessoal Com O Fire A Fire Engine O que que é a engine Né De um game É o software O programa Que você usa Pra construir o game Né Pra fazer o game E essa é uma Ferramenta da Sony Né Essa na verdade Era no início Uma ferramenta da Sony Que foi criada pra Criar os gráficos Aí você viu Como é que a gente Passa aí Nessa parte Agora Criar os gráficos Para o Playstation 3 Pessoal Isso aí Isso aí Já desde 2003 Né E ele veio se desenvolvendo No No decorrer do tempo E Acabou sendo um software livre Ele pode ser utilizado Né Pelas pessoas Pra criar E desenvolver os jogos Que são suportados Aí Pra Toda a franquia Da Sony Né Playstation 3 Playstation 4 PS Vita Então você pode De repente Aí Criar um game Que É compatível Compatível até com Windows Para vocês terem uma noção Né Dessa ferramenta De criação de jogos Né Hoje no mercado Tem muitas Né Tem a Unreal Né Tem a Unity Que é uma das mais conhecidas Também Assim Dos Frees Né A Unity É uma das mais utilizadas Então eles fizeram com A Fire Indi 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 Saiu tudo errado Aqui A Fire Indi Aí foi essa ferramenta Que eles utilizaram E é claro Que eles tiveram Tudo O apoio Né Da EA Também Para desenvolver O jogo Da melhor forma Possível Tiveram todos os recursos Necessários Né E tiveram Aí a força necessária Para fazer um jogo Tão bonito Como esse Vamos ter que Desamarrar Aqui Né Pessoal Para poder Subirmos Ali É Levanta Mas aí Nós não conseguimos Subir Vamos ter que Fazer o meu termo Ali Vamos ter que Amarrar Ali Aí vamos ter que Levantar Aqui A madeira Toda Para poder Nós Escalarmos Positivo É isso que Nós vamos ter que Fazer Só vamos Amarrar Aqui Para poder Nós Podermos Voltar Para ir Quando nós Subirmos Vamos lá Empurra a pedra Aqui totalmente Beleza É isso mesmo Agora vamos Escalar Né Vamos Escalar Vamos Subir Checkpoint Aqui Para salvar A vida Negócio Deve Complicar Daqui Para frente Ficar Para baixo Para dar Impulso Impulsionar Para engatar Aqui em cima O que está Brilhando É porque A gente Pode Segurar Opa Pedra Fim de acertar A gente Vamos pular Que balançou Que balançou Carboeira De novo Não Essa vez Não veio mais Não Epa Vamos Se esconder Vamos Escondê Podemos Assim Morrer A toa Vamos Meu filho Só É isso As montanhas Lá Lá O fundo Lá É na hora de chegar Um check point Aqui Nosso colega Já está Ficando Uma graninha Opa Dei Para Quase Lá Ia Sendo Esmagada Pela Pedra Toa Volta Aqui Volta Aqui Vamos Subir Vamos Subir Quem não Sabe Que Está Vindo As Pedras Som Da Faz No Violino Lindo Demais Gosto De Mar De Som Do Violino Show De Bola Mais Uma Foto Subir Aqui A Montanha Bastante Check point Aqui Nessa Subida Pessoal Porque A Morre Aqui Várias Vezes Aqui Com Essas Pedras Atropelando A Gente Vai Passando Vai Salvando O game Aí Nos Check Points Para Não Ficar Muito Distante Proteger Aqui Toda vez Que Tiver Essas Caídas De Pedra Tem Que Ficar Nessas Areas Abaixado Pessoal Não Abaixado Que Ele Não Se Abaixa Mas Encostado Para Não Ser Esmagado Pelas Pedras Que Vem Caindo Vamos Vamos Correr Vamos Correr Vamos Correr Aqui Deve Ficar Escondido Passa Passa Uma Orelhinha Do Yarn Mas Sobrevivemos Tem Que Subir Ali Porque Tem Um Não Dá Nem Para Ir Para Ali Vai Em Cima Lá Só Tem Um Check Point Ali A Nossa Direita Em Cima Puxar Esse Aqui É Isso É Isso Mesmo Tem Que Subir Nele Tem Que Faz Em Pezinho Aqui Senão Acho Que Não Vai Dá Para Alcançar Lá Não Subir Que Isso Meu Amigo Ele Não Fica Não Parado Tem Alguma Pedra Lá Na Frente Para Apoiar Ele Mas Vamos Puxar Puxar Subir Rapidinho E Pular E A Era Já Fui Check Point Para Salvar Game Aqui Para Saltar Entre Esses Cabos Aqui Não Será Tão Fácil Pessoal Tem Que Deixar Inclinar Bem Na Direção Do 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 Ponto Que Você Quer Pegar Senão Você Vai Passar Direto Vai Acabar Morrendo Então Suba Bastante Mesmo Incline Bem Até A Ponta Que Você Quer Buscar Se Não Você Vai Acabar Morrendo Fazer Eu Vou Contrabalancear Aqui Bem Para Poder Chegar Mais Perto Possível Descer Um Poco Para Abrir Um Espaço Para Poder Balançar Legal Pres700 Para E E E Vamos lá. Vamos lá, sempre balançando bastante para a gente não morrer aqui, pessoal. Olhe. Estou na beiradinha. Quase a urninha caí nesse buraco sem fim. Vamos subindo aqui. E aí, você pode apresentar. Depois, se sucesso do game, será que vou fazer a segunda parte desse game? Pessoal, já estão fazendo a segunda parte desse game aí. Especula-se que já estão aí trabalhando nisso. Mas aí, no próximo vídeo, a gente comenta acerca dessa questão aí. Vamos equilibrar aqui. Pular ali. Uma ponte. Vamos, 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 vamos. Tem algum segredo para cá? Tem cara de segredo. Vamos subir aqui nos fios aqui, que está brilhando. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada, não. Vamos. Acho que o segredo estava para o lado direito lá embaixo, pessoal. Um dos segredos da fase, né? Que são aquelas flores lá. A ponte, olha. A ponte com os cadeados aí. Lembra que é a ponte... Francesa, né? Fala sobre o amor, de união das pessoas. Eita. A hora que ele vai pegar, vai ficar com sacrifício para pegar isso aí, para chegar até aí. O trem fazer isso aí, não. Agora é nosso. Agora ninguém tira da gente, não. Como sempre, volta para o livro, né? Cada pequeno item que ele pega, cada parte aí, está em uma fase. Nós estamos na quinta. Já foram cinco. Ele lança todas as fotos que encontrou para... Para remontar toda a história, né? Olha ali a foto. Montar toda a história para a senhora. Está escrito no livro aí. Você poderia passar uma vida se perguntando o que aconteceu. Ou poderia descobrir. Dói deixar alguém ir. Mas, às vezes, é necessário. Fiquem com Deus e fui!